Olá galera no canal, eu sou o Caio Guilherme, deixa o seu like e se inscreva no canal 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 e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Tchau, tchau. 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 Olha ele lá para cima. Tchau. 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 Tomemos matando a Tomejão, pelo menos. Então galera, se for o vídeo, falou e tchau.